Paz e Bem Bispos falecidos em 2020 Dom Enenésio Lazari, de Balsas Dom Sebastião Rabelo, de Belo Horizonte Dom Aldo Mungiano, de Roraima Dom Ceslau Estanula, de Itabuna Dom Pedro Simão, de Passo Fundo Dom Mauro Silvielli, de Propriar Dom Valério Breda, de Penedo Dom Henrique Soares, da Costa, de Palmares Dom Getúlio Guimarães, emérito de Cornélio Protocópio E Dom Pedro Casaldáliga, de São Félix, do Araguaia Um recebispo, Dom Aldo, de Silo Pagoto, emérito da Paraíba Faleceram entre janeiro e agosto 118 bispos no mundo católico A boa notícia vem com a expressão de São Francisco de Assis Que consola, conforma e confirma a fé cristã É morrendo que se vive para a vida eterna Louvado seja o nosso Senhor Paz e bem Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida